O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, divulgou o balanço das ações de reforma agrária em 2017. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, apresentou os dados e disse que durante todo o ano foram emitidos mais de 26 mil títulos definitivos de terra. Vamos acompanhar a apresentação do ministro. Estas políticas de governo que eu referi, elas acabaram tendo uma centralidade político-administrativa e institucional aqui na Casa Civil, que seria uma sinalização do governo do presidente Michel Temer de valorização, de aquilatação destas políticas no seu governo. Então, é um governo que trabalhou muito pelos indicadores que aparecem normalmente naquilo que interessa ao mercado, mas nós tínhamos que ter também uma participação similar no que fosse uma das grandes questões de desenvolvimento. Veja que eu não estou falando de assistencialismo, de desenvolvimento do nosso país através do desenvolvimento agrário. Então, nós tínhamos que mostrar que a nossa preocupação é com o Brasil e os brasileiros como um todo. Então, foi muito importante nós termos o teto, o gasto, foi muito importante nós trazermos a inflação a níveis absolutamente diferenciados na história do Brasil. Nós trazermos a Selic abaixo do que sempre ela esteve, nunca esteve no patamar em que se encontra hoje. Enfim, esses indicadores que vocês conhecem da área econômica. Mas nós tínhamos que ter também uma sinalização na parte de desenvolvimento social. E essa sinalização veio lá através das medidas que o ministro Osmar Terra tomou, das medidas que foram tomadas pelo ministro Ricardo Barros, das medidas que foram tomadas pelo ministro Mendonça Filho, para falar da educação, da saúde e do desenvolvimento social, onde nós temos indicadores invejáveis. Mas nós tínhamos que também os ter nesta área aqui. E, por isso, veio para o palácio, veio para a Casa Civil. E agora nós vamos ver que resultados nós temos para apresentar. Inicialmente, aqui se ter presente que a agricultura familiar foi considerada como um vetor de desenvolvimento econômico e produtivo. Isto significa dizer que nós queremos superar, romper com aquela ideia de um viés assistencialista ao trabalhador rural. Esse viés assistencialista não interessa a ninguém, de que fique condenado, historicamente, a ele ser beneficiário de um assistencialismo fruto de uma política de governo que poderia, como agora nós estamos procurando fazer, lhes dar, na verdade, um viés de progresso sob o ponto de vista social. Então, nós conseguimos, através de medidas muito acertadas, da nossa equipe aqui da Casa Civil, coordenada nessa área pelo doutor Renato Vieira, que aqui está, mais medidas do INCRA, sobre a presidência do presidente Leonardo Góes, e também medidas na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, através do nosso secretário Jefferson Kuritschak. Nós, no que diz respeito à modernização da legislação agrária, nós conseguimos estabelecer um novo marco legal que busca conferir mais transparência, transparência, agilidade e efetividade nas políticas de reforma agrária e de regularização fundiária. Nós também buscamos a simplificação e a desburocratização da titulação de lotes em assentamentos e de posse em áreas rurais e urbanas da União em todo o país. Também o aperfeiçoamento dos instrumentos adotados pelo INCRA para obtenção e destinação de terras, cadastro e seleção de candidatos ao Programa Nacional da Reforma Agrária. A retomada do Programa Nacional de Reforma Agrária. Aqui é uma observação, não sei se todos vocês já tinham ciência disso. O TCU, em abril de 2016, ele resolveu suspender por completo todo o Programa Nacional de Reforma Agrária. Em especial, foram suspensos os processos de seleção de novos beneficiários para a reforma agrária e a concessão de políticas às famílias assentadas. A concepção de políticas às famílias assentadas. Quer dizer, suspendeu tudo, para aí do jeito que está, não pode continuar. Esta suspensão foi determinada pelo TCU ainda durante o governo anterior, após um rigoroso trabalho de cruzamento de dados e fiscalização, que identificou 686 mil indícios de irregularidade. 686 mil indícios de irregularidade. Isso é o TCU, não somos nós, o Tribunal de Contas da União. Na execução da política, atingindo cerca de 50% de toda a base de beneficiários cadastrados no Programa Então. Observem que nós tínhamos problema em, e isso quem diz é o Tribunal de Contas da União, em cerca de 50% dos cadastrados no Programa Nacional de Reforma Agrária. Algumas das irregularidades que foram apontadas pelo Tribunal de Contas. 11.285 casos de beneficiários contemplados mais de uma vez. Apenas para nós rememorarmos, o sujeito que é beneficiário de um programa desses, ele só pode ser, ele tem um lote, ele só pode ter um registro, um cadastro para participar no Programa Nacional de Reforma Agrária. 144.621 beneficiários que eram servidores públicos, federais, estaduais ou municipais. Então, óbvio, não se tem que questionar absolutamente nada que esses 144.621 beneficiários não poderiam ser beneficiários. E, de novo, é o Tribunal de Contas da União que aponta. 61.966 eram empresários do ramo comercial e industrial e estavam como postulantes a serem incluídos no Programa Nacional ou já estavam no Programa Nacional de Reforma Agrária. 9.875 beneficiários que estavam aposentados por invalidez pelo INSS. E 37.996 beneficiários já estavam falecidos. Eram falecidos. E estavam lá inscritos 19.393 beneficiários proprietários de bens de alto valor, como, por exemplo, automóveis Camaro, BMW, Land Rover, Volvo e Porsche. Quer dizer, pessoas que, de forma nenhuma, só por este pressuposto não poderiam se enquadrar no Programa de Reforma Agrária. Solução. Qual foi a solução que nós adotamos diante do Tribunal de Contra diz para tudo? Então, nós tínhamos que recomeçar. Como é que se fez isso? Dialogando com o Tribunal para eliminar as irregularidades identificadas e estabelecer novos marcos normativos no processo de seleção das famílias beneficiárias da Reforma Agrária e corrigir as distorções praticadas no passado. O que resultou disso? Dessa tratativa longa, o doutor Leonardo tantas vezes foi lá, o doutor Renato tantas vezes foi lá. O que é que é resultado? Em setembro de 2017, o Tribunal de Contas julgou novamente o caso com os novos padrões estabelecidos pelo governo e decidiu revogar a suspensão do Programa Nacional de Reforma Agrária. Significa dizer que de abril de 2016 a setembro de 2017, o programa esteve suspenso por decisão do Tribunal de Contas da União. Regularização fundiária e segurança jurídica. aqui nós entramos em algo que a gente não precisa chegar lá no nosso poceiro, sujeito que estava na posse de uma área de terras pela Reforma Agrária, mas podemos pensar em nós. Primeira coisa que a gente diz, o que eu preciso para ordenar a minha vida? No nosso caso, a gente precisa ter garantia de que vai se locomover, daí eu sou proprietário de um automóvel, no Mais das Vezes, acho que todos vocês que estão aqui são, e eu preciso ter um lugar para morar. A minha dignidade de cidadão brasileiro me diz que eu tenho que ter garantia a minha habitação. Neste caso aqui, como se trata de trabalho rural, trabalhador rural, agrário, nós, o que para eles é o símbolo da sua emancipação, da sua cidadania, é a titulação fundiária, quer dizer, o título, o papel da terra onde ele está assentado, onde ele estava lá esperando para que o governo lhe desse essa alforria, carta de alforria, titulação, está aqui o título, você agora não é mais alguém que clandestinamente está ocupando a terra, vem aí a disputa de quem se diz que é proprietário e aquele ocupante, enfim, na medida que o governo titular, vem a titular, ele joga para longe essa discussão e dá ao beneficiário da titulação uma certidão de nascimento da sua cidadania, quer dizer, ele pode agir nos limites do que sejam as regras de mercado como um proprietário, a titulação dele dá similitude à propriedade mesmo que seja, nós vamos dizer ali, que tem uma titulação ainda que é precária e tem a titulação que é definitiva. Bem, a regularização fundiária, portanto, converte uma situação de precariedade no exercício da cidadania na melhor expressão da dignidade do cidadão. A regularização da terra é um sonho que não é apenas do agricultor, mas também de todos os seus, os pais, os filhos. Trata-se da concessão da cidadania ao pequeno produtor rural. Antes, o trabalhador rural entrava no programa de reforma agrária e não conseguia sair, ele não conseguia evoluir, não conquistava sua autonomia, sua independência. era condenado a permanecer indefinidamente sob a dependência do Estado, retroalimentando um deturpado sistema de servidão. Em 2016, 85% dos assentados pelo INCRA ainda não tinham o título da terra, lá no ano de 2016. Mais de 700 famílias de assentados ainda estavam na fila da titulação definitiva. Agora, finalmente, essas famílias estão conseguindo viabilizar o seu sonho. Vamos dar uma passada por elementos comparativos de o que nós estamos, o que nós conseguimos fazer em 2017 e o que acontecia antes. A emissão de títulos definitivos de domínio em 2017 foi 10 vezes maior do que a média anual histórica entre 2003 e 2016. 10 vezes superior à média anual histórica. A emissão de títulos definitivos de domínio em 2017 foi 3,8 vezes maior do que a maior marca anual antes alcançada. a maior marca que os governos anteriores tinham conseguido neste programa. 3,8 vezes. Quer dizer, no que foi melhor antes, nós fomos quatro vezes mais neste ano. 3,8 quatro vezes mais. Apenas em 2017 foram emitidos mais títulos definitivos de domínio do que nos últimos 10 anos somados. Soma 10 anos antes de 2017, 2006 a 2016 e, ou então 2007 a 2016 e teremos mais títulos conferidos agora no ano de 2017. A emissão de títulos provisórios em 2017 foi 5,3 vezes maior do que a média anual histórica de 2003 a 2016. A emissão de títulos provisórios em 2017 superou o dobro da maior marca anual anterior que foi no ano de 2010. Então, superou o dobro, foi mais do que duas vezes maior do que a marca que vem logo depois que é 2010. Esses são dados que surpreendem. A mim, quando foram apresentados, lá no ano passado, quando me foi apresentado o que estava evoluindo, eu pessoalmente fiquei, claro, positivamente surpreendido. Muito, absolutamente, muito positiva foi essa atuação do INCRA, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, do nosso pessoal que trabalha aqui na Casa Civil. Nós conseguimos dar foco a esse tema, fazer com que ele andasse na velocidade similar, quero repetir aqui, e com resultados similares também, aquilo que a gente conseguiu nos grandes indicadores da área econômica. Observem vocês que aqui, até os números são mais avantajados, para que nós conseguimos resultados ainda maiores nessa área. Nós tivemos aqui uma atenção à política de desenvolvimento agrário como um todo, questão da obtenção de terra, dos programas de desenvolvimento, a infraestrutura em projetos de assentamento, a assistência técnica, a educação e o crédito para, vamos voltar, ao pequeno agricultor, ao agricultor que normalmente depende da iniciativa do Estado para ele poder ingressar no rol dos efetivos cidadãos brasileiros, porque eles, fora, na lona preta na beira da estrada, ele não pode ir para a lona preta dentro de uma área de propriedade que está sendo, em tese, expropriada pela União ou vai ser expropriada pela União para o acolher. Nós temos que ter política de desenvolvimento agrário. Não adianta pegar, troca a lona preta da beira da estrada e bota a lona preta em cima de um terreno em que não lhe dê nenhuma condição dele evoluir, não cria uma infraestrutura necessária que tem que ter nesses assentamentos. Enfim, fazer com que consiga ter a emancipação social e a emancipação sob o regime de propriedade. Enquanto o sujeito não é proprietário ou não está na expectativa de ser proprietário, tendo já um título provisório, ele não consegue se mover, ele não consegue tirar um financiamento no banco, não consegue comprar equipamentos motrizes, que ele tem que ter um tratorzinho pequeno para ele poder trabalhar, a gente não se faz mais, ainda não é com a enxada e nem com o arado puxado a boi que se fazem hoje as lavouras, nós precisamos ter trator. Enfim, cuidamos de uma efetiva política de desenvolvimento agrário. Bem, eu disse que nós temos como atores fundamentais o INCRA e a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Obrigado. Transcrição Legenda Adriana Zanotto